Basta play, basta play, basta play! Quick play, quick play! Um... ... ... Easy, use it! Easy, use it! Easy, use it! Can I do this? C That was beautiful! Vamos lá. Nascimento, chão Viver! 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 Esqueceram as boas! Viver! 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 Está bonito! Pracabal! Obrigado, Poles! Obrigado, Poles! Obrigado, Poles! João, Cimento, Prada! Obrigado! Obrigado, João, Cimento e Vanta! João! Como você gostou? Você quer? Não podemos! Você quer? É isso! Vai de novo, Rose! Grazie! Obrigado.